Salve Nosso Senhor do Bom Fim Diante da luz do Nosso Senhor Não tem treva que resista Não tem nada que fica obscuro Diante da luz do Criador Todos estão nuzinho Nuzinho Sem nada poder esconder Pois Nosso Senhor conhece A cada um de nós Nas suas qualidades E também Nas suas dificuldades Nos seus erros E observe que Nosso Senhor Ele demonstrou quando passou na terra Que não colocava o dedo Na ferida de ninguém Não acusava ninguém de nada Conhecendo o íntimo de cada um Nosso Senhor conviveu com estas pessoas Quer dizer aqueles seres difíceis E respeitou a cada um Como cada qual merece ser respeitado Assim deve agir você Respeitando a ignorância do seu próximo Parar com essa ideia de Parar com essa ideia de ficar julgando Julgando os erros E os erros Cometidos por um irmão que está nessa mesma jornada que você Procurando se melhorar Procurando assim se vencer Quando Nosso Senhor Quando Nosso Senhor Com sabedoria e simplicidade Diz Não julgue Não julgue ninguém Pois é uma perda de tempo Você ficar apontando o dedo Julgando Você está errado Olha lá Olha aquilo Olha acolá Julgue não Pois da mesma forma que você Se coloca na posição de julgador Você autoriza também Que os outros te julguem Há sim uma perda Há sim uma perda de tempo muito grande Daqueles que ficam julgando os erros dos outros Com isso Perde-se o tempo de se corrigir De correção pessoal Tudo quanto você precisa aprender Você irá se deparar Com situações que possibilita Assim você se vencer E estas situações Você vê nos outros Mas é tão comum uma pessoa olhar E ver os erros que ela comete Sendo cometido pelos outros E é tão fácil Dizer, apontar e julgar Mas como é difícil analisar a si mesmo Para ver se aquele erro Que o irmão em jornada está cometendo Você também não comete Pois para se vencer Tem que aprender Para aprender você precisa ver Observe vá Fique atento Quando você se depara com uma pessoa difícil É porque esta pessoa Tem muitas coisas em comum com você Se não fosse Para que que nosso senhor Permitia que esta pessoa Estivesse no seu lado Na sua vida No seu caminho Diante de tanta gente Que existe neste mundo Encarnada Você vive com uma quantidade Que é útil para você É um erro muito grande Querer se afastar das pessoas Porque não gosta dela Ou não vai com a cara dela Mas se Deus permitiu você conviver com essa Tenha certeza Tem muito a aprender Tem sim Tem muito a aprender Primeiro aprendizado É humildade Quando você não gosta de uma pessoa Você vai perceber Vai conviver mais com ela Por que será? Maldade de Deus? Ou é a permissão que este senhor Da vida nos concede para aprender Muitos aqui Dentro da casa Estão passando por dificuldades De relacionamento Nem sempre é relacionamento íntimo Marido e mulher A maioria é relacionamento Com pessoas do convívio E estas mesmas Alegam Que são pessoas Que Difícil de lidar Mas não percebe Que ela Também é uma pessoa Difícil Aí a entidade Com propósito De ajudar Acende uma luz Para poder se enxergar Melhor Faz com que Ela mesma Perceba Você perceba Que o erro Que você vê no irmão Também comete Mas muitos Não querem ver não Muitos Não querem Se corrigir Querem pelo Querem apenas Continuar Sendo o que é Teimosamente E fazendo com que Os outros Que se corrijam Que os outros Possam viver Para te agradar Olha A ajuda Vem E a primeira Ajuda Que se pode Dar a alguém É acendendo Uma luz Para que este Alguém Que quer receber Ajuda Veja os erros Que comete A primeira A primeira ajuda Concedida A cada Qual de vocês É enxergar Com clareza Aquilo que está Passando Despercebido E digo mais A maioria Não gosta Não Muitos Vêm na casa A entidade Faz um trabalho De esclarecimento A pessoa Começa a enxergar A si mesmo Os erros As falhas E aí Começa a acusar A casa Porque a vida Dela agora Está pior Não é que está pior É que agora Ela está se vendo Começa a perceber Os erros Pois para melhorar Primeiro Tem que se enxergar Tem que ver O que comete De errado Para poder se corrigir Senão Não vai adiantar Então a entidade Vai fazer um trabalho Com você Para que você Veja com mais clareza Qual é o melhor caminho Qual é o melhor Pensamento Qual é o melhor sentimento Qual é a melhor atitude Que se pode tomar Diante da vida Que Deus te concedeu Se os melhores Pensamentos Sentimentos E atitudes Fossem as que você Está tomando Você não estaria Dentro da casa espiritual Hoje Estaria não Mas se aqui está É porque alguma coisa Precisa se alterar Precisa mudar Se deu o direito De se enxergar Se deu o direito De ver os erros Que cometem Para poder corrigir Deixe que o irmão Corrija o dele Corrija-se você A si mesmo Quando se é pedido Com humildade Simplicidade Vá em casa Acenda uma vela Faz uma reza Tome um banhozinho Com as ervas É para que você Tenha percepção Aflorada As ervas Ajuda a tirar Essa casca Grossa Que impede você De ver os erros A vela que se acende É uma luzinha Para que você Possa Observar melhor Para que você Possa seguir Um caminho Com luz A oração É para tirar Todas estas Estes pensamentos Entrelaçados Com coisa ruim Na sua cabeça Mas se Estas coisas Estas coisas Tão simples É difícil Fazer Como que você Quer crescer Como que quer Melhorar Se não consegue Rezar Acender uma vela Não pode Por causa Disso Daquilo Outro Sempre um obstáculo Grande De ser colocado Tomar um banho De erva Ah Isso é difícil Parar De comer Determinados Alimentos Ah Impossível Mas tudo É difícil Mas quer Melhorar Mas se Vê dificuldade Nas coisas Simples Como que se Quer ter Todas as Bençãos Que nosso senhor Tem a dar Olha Conhecemos Cada um No seu Mais íntimo Problema Pois se Você veio Nos autoriza A Saber E conhecemos Conhecemos Sim Não julgamos Aqui Ninguém Pelo contrário Estimulamos A força Do bem Que há Em cada Qual Mas Para te ajudar Preciso Conhecer Preciso Saber É uma Bobagem Muito Chegar Na casa E Criar Uma novela Sobre a Situação Que está Vivendo E a novela O personagem Principal É você Sendo O mocinho Da história O mundo É o bandido Você é o mocinho Isso é besteira Pois nós conhecemos Por respeito A você Ouvimos Não ficamos Aqui dizendo Você está mentindo Para que? Eu sei Quem mente Eu sei Mas para que mentir E para que Falar Pare de mentir Tá bom Quer mentir Está mentindo Para você mesmo Não é Para a entidade Não é Para a entidade Que você mente É uma mentira Que você Criou Na sua mente Porque A verdade Cobra A verdade Dói A verdade Te leva A correção Por isso Não minta Para você Não Ajudar Vai ser Ajudado Ajuda Não falta Não Mas falta Um pouquinho Mais de verdade No coração E com essa Verdade Você vai Começar A enxergar Muito mais Tendo Condição Assim De se Corrigir De melhorar E de aproveitar Tudo quanto Tem Deus A te dar Pois se você Quer Não meça Esforço Não Viu Messa Não Não meça Não Da mesma Forma Que os espíritos Fazem Para te ajudar Não se Mede Esforço Não Tudo Que é Necessário Nós Fazemos Se é Para tirar Mandinga Nós tiramos Se é Para desfazer Macumba Dessas 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 de encruzilhada Nós desfazemos Se é Para afastar Obsessor Nós afastamos Se é Para trazer A luz Oxe Com muito Prazer A luz É trazida Porque não Se mede Esforço Em servir Nosso Senhor E é assim Que nós Nos sentimos A servir A cada um De vocês Pois vocês Como todos Os seres Vivos São criaturas De Deus Nós somos As criaturas De Deus Então Deus Deus Está em nós Cuidando De um De cada qual Está cuidando De Deus É assim Que nos sentimos Na hora Em que nos Colocamos A disposição De ajudar Cada um De vocês Não tem Esforços Medidos Não Não tem Não O que é Que é preciso Fazer Ir lá No cemitério Desenterrar Aquele osso Que foi enterrado Em seu nome Oxe Vamos lá Vamos lá Não tem problema Não Se é para tirar Aquela legião De espíritos Obsessores Oxe Vamos lá Não tem problema Não Porque Você é muito Mais importante Então não tem Esforço Que se Possa ser medido Diante da importância Que você tem Não tem esforço Assim Sinta-se Na hora De agir Na hora De fazer Por você Não Mestre esforços Não Está difícil Faça Tem que tomar Um banho De erva Tome Tem que rezar Reze com amor Pois é Para você Não é Para a entidade É para você E para você Tudo tem que ser Do melhor A melhor Ação A melhor Vela A melhor Erva A melhor Comida A melhor Atitude O melhor Pensamento Pois você É filho Do nosso senhor E esse que é o melhor Para tu Queira também Porque quem quer o melhor Oxe Do melhor Vai ser servido Tenha pressa não Viu Tenha não Fique em paz No coração Pois enquanto isso Está toda a legião Aqui ó De protetores espirituais Trabalhando por você Viu Tenha pressa não Relaxe Se tranquilize Deixe Deixe esses irmãos Trabalhar em seu favor Tenha pressa não Pois para você Não fazemos nada Com pressa Fazemos com toda Paciência do mundo Porque você É a coisa mais Importante Que existe Então não se tem Pressa para te ajudar Então também Não tenha pressa Para receber Se não tem pressa Para fazer Por você Porque ter pressa De receber Tenha não Quanto mais tempo Tiver em oração Dentro da casa Sagrada Nossa mãe Mais vai receber Pela vontade Do Deus De nosso senhor E de nossa senhora Salve nosso senhor Do bom fim